Olá, e eu sou a Nath, mãe da Keké que não responda ou morra! Isso mesmo, devemos responder ao jogo com a maior palavra, né Keké? A maior palavra possível, gente! Pra água não nos atingir, olha lá gente, o nível da água vai subir 3, nomeia uma fruta popular! Já sei uma! Abacaxi! Laranja! Abacaxi, é mais, ó! Eita gente, a Keké já tá lá na frente, olha só! Aí vocês vão ver, gente, que a água vai subindo, então por isso que a gente tem que responder a palavra maior! E acontece que a gente digita aqui português, só que vai pra lá em inglês, galera! Então isso confunde muito! Porque aqui pode estar a palavra maior do mundo! Sim, a maior palavra do mundo! E aqui pode ser, sei lá, 3 letras! Sim, porque às vezes o inglês ela é pequenininha, né gente? Entendi! Acho que você já vai, ó, morrer! Isso nós teremos, garoto! Teremos! Ó, a água vai subir! Meu Deus, ó lá, gente, eu quase morrendo já, ó, 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 ó! Olha a Nath, olha a Nath! Agora vai subir dois bloquinhos, gente! Vamos ver! Será que eu sou boa dos português? O que é algo que você pode sentar? Eu coloquei... Banco! Cadeira! Banco! Mesma coisa, eu acho! Será que é a mesma quantidade de letras? É! 5! Azul! É o que eu favorito é azul! A minha é rosa! Nada mais! Vocês já deixaram o like, Keké? Se não... Deixa agora! Se não for inscrito, gente... Isso mesmo! Eu acho que essa aqui eu vou ganhar, hein, mamãe? Não sei por quê! Calma! Nem começou ainda, galerinha! Nem começou! Começou sem! Só boa dos português! Ó, vamos ver o próximo tema! Quatro blocos! Ai, meu Deus! Eu tenho que pensar em palavras grandes! Nomeie um país que comece com a letra A! Eu sei! Argentina! Eu também coloquei Argentina! Sério? Você me copiou! Não, eu nem vi, gente, juro! Acho que a gente tá no mesmo nível! Não, 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 não! Ainda falta muito pra alcançar a Keké! Eu tô muito mais alta que a Nath! E, galera, tem esses acessórios aí, esses itens do lado aí que a gente nunca usou! É, verdade! Tem uma nua que parece que pode explodir, né? A bomba eu posso jogar em você? Não! Você não faria isso! Você não vai fazer isso! Olha, temos como aumentar os minutinhos, os segundos, quer dizer, né? Ai, que chique! Só que a gente é pobre! A gente é pobre! A gente é pobre! Água subiu! Beleza! Eita! Cinco blocos agora, gente! Mas cuidado, hein! Ai, meu Deus! Cobertura que geralmente está em um hambúrguer! Nossa, a maionese é muito maior! Maionese! O que você colocou? Mostarda! Gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Acho que eu tô um pouquinho maior que a Keké, galera! Olha isso! Acho que a gente tá igual! Vocês acham que a gente tá igual, galera? Eu acho! Eu acho que eu tô com um boquinho na frente! A água subiu! Quatro bloquinhos! Pra quem vocês estão torcendo aí, gente? Comentem aí! O que você come com as mãos? Só três letrinhas, gente! Não! Um hambúrguer não dá! Why? Aqui, pizza! Eu coloquei pão, gente! Só três letrinhas! Mas, ok! Foi o que... Três, não! Cinco! Hã? É! Como escreve pão em inglês, galera? Que não tá aparecendo pra mim! Pône! Pône! Pônei! My little pony! My little pony! Ah! Meu querido, eu sou cantora! O que você encontrou na pizza? Ué, pizza! O que você encontrou na pizza? Ah, tá! Azeitona! Eu também coloquei azeitona! Sério? Juro! Gente, eu acho que eu tô na frente! Sei não, hein! Vamos medir aqui, ó! Ah! Tá! A gente tá muito menor que eu, olha! Ah, tem um petzinho ali! Eu quero ver! Deixa eu ver esse pet! É um unicórnio! É robô, gente! Nossa! Nossa, que caro! Caro! Cinco blocos! Cinco blocos vai subir, gente! Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nome de qualquer cor de cabelo natural! Loiro! Não dá! Castanho! Meu cabelo é castanho! Por que não? Pretão que eu coloquei! Ai, já era! Gente, eu perdi! Agora sim! Eu vou morrer! Nome de app de social mídia! Instagram! E YouTube! Ei, garota! Ei, não sinto maior que você! Ah, mas é lógico, né? Eu dei bobeira aquela hora, gente! Mas a esperança é a última que morre! Não! Tô vendo a esperança aí, morrendo já! Oito blocos, gente! Morri já, ué! O que você come? Eu não vou falar o que eu coloquei, gente! O que é isso? Bife? Bife! Como assim, cara? Ih, você colocou! Colher! Nossa! É algo que você utiliza pra comer, garota! Não é alimento! É? Nomeie um dia da semana! Domingo! Sábado! Será que é maior? Domingo acho que é seis, se não me engano! Sábado é oito! Gente, tá mais rápido agora o tempo, né? Olha isso! Tudo que subiu já! Galera, olha isso! Vamos lá! Oito blocos! De novo! Diga algo que as pessoas usam! Cachicou! Meu Deus! Vai perder! Casaco! Casaco! Nossa, gente! Nos últimos siglos... Tô na frente! Eu tô na frente! Você me respeita! Respeito não! Olha lá, gente! Só tá o saco! Algo que você faz na escola, a gente merenda! Não dá merenda? Eu merendo na escola! É, mas você não tá mais na escola! Então você não merenda mais na escola! Descrever! Ah! Desculpe a minha resposta! Ué, não vi! Nem vi! Aham! Meu Deus! Por causa do bloquinho! Por causa do dado! Dez blocos nessa rodada! Gente, eu tenho que colocar uma palavra muito grande, porque senão eu vou ganhar! Nomei qualquer capital da Europa! O que é capital da Europa? Austrália é? O quê? Eu só sei Paris! Eu também coloquei Paris! Eu só sei Paris! Eu morri! Eu digo meu Deus! A minha família! Os meus amigos! Meu Deus! Vai ficar só a cabecinha, gente! Eu também tô quase morrendo! Nomei um planeta do sistema solar! Júpiter! Ai, meu Deus! Será que a gente vai ganhar? Acho que não! Eu morri essa! Quem vai ganhar, galera? Essa eu morri! Uh! Morreu primeiro! Você foi primeiro lugar! Gente, eu falei que eu sou boa dos português? Falei? Falei que eu sou boa das palavras? Me respeita! Tarará! Olha o unicórniozinho aqui! Unicórnio! Você ia comprar unicórnio? Eu não, é muito caro! Isso tá doido! Gente, olha! Olha que formado unicórnio! Tadinho! Não é uniform... Unifórnio? Unifórnio rebaixado! Bora pra segunda rodada, galerinha! Um alimento que comece com a letra P! Pamonha! Pepino, gente! Não dá! Picles! Deu! Olha lá, o que é que eu copiou? Ó, por que que eu falei, gente? Ó! Obrigado! Picles! Que raiva, gente! Eu ainda dei dica pra bonita aqui! Deu! Você deu! Tá vendo, gente? Mas eu... Eu manjo desse jogo, fala a verdade! Me chama de noob agora, nesse jogo! Noob! Shhh! Um jogo popular no Roblox! Já coloquei meu joguinho aqui, né? Vamos na frente! Brookhaven! Não! Eu fiz a táctilha! Gente! Sei não, hein? Duas pessoas! Descobrimos um jogo que eu sou melhor do que eu tenho! Uma mãe e uma filha! Quem irá me fazer? O prêmio de um trilhão de dólares! Então tá bom, né? Vamos ver agora o próximo tema! Três boquinhas! Ok! Algo que você pode se sentar! Não vai dar tempo! Eu tenho tempo! Ai, que bonitinho dançando ali a Vitória, gente! Vixe, ela... Não! Ela não vai fazer isso! Eu tô tão pobre de novo! Mãe! Dez, nove, oito, sete, seis... Cinco! O quê? Não, aquele que tá com uma bomba em mim! Ok! Ah, você vai, gente! Animais mais rápidos! Tá me copiando! Gente, eu nem vi! Juro que nem vi! Eu sei que o leopardo é um dos animais mais rápidos! Caminheiro que é pardo, né? Pardo, que é pardo... É toda da mesma família, né, gente? É tudo... É tudo ardo! E, gente, vocês tão deixando o votinho de vocês lá na iBest pra gente? Gente, por favor, dê o seu voto de coração pra gente! Sim, já tem nos ajudado muito, muito! A gente tá super gratas, né, Keké? Super! Porque vocês têm ajudado muito, muito, muito! E, sério, a gente tem os melhores inscritos do mundo! A gente ama vocês! Vou deixar o link, gente, no primeiro comentário fixado e na descrição, tá? É só vocês clicarem no link, vocês vão direto pra lá! Tem que tá com a conta do Google ou Facebook logado! Nomei um animal que pode voar! Copiar o que é, gente? Ela copiou o nome de novo, nem aí! Pombo! Porque nenhuma que eu coloquei... Qual aqui é ter galinha, gente? Ter galinha! Mas, voltando... Então, peçam aos pais de vocês permissão pra votarem! E aí, galera, todos os dias, todos os dias, vocês podem deixar um votinho lá pra gente! Sim! Já que, assim, a água tá muito distante... Não, você não vai comprar mais... Não! Você não vai fazer isso! Você não vai fazer isso! Você não pode! Eu posso! Acabei de explodir a Keké, galera! Ela comprou com Robux os blocos, gente! Isso é injustiça! Nomei um dispositivo eletrônico popular! Celular! Não! Não! Ladrão! Ela colocou o mesmo que eu! Mãe, você gostaria de assim, sabe? Não, você não vai fazer isso! Gente, ela tá gastando Robux só pra acabar com a minha vida! Tô! É sério isso! Nome de um dos países mais frios do mundo! Tá, gente! Ai, no último segundo! Eu vou congelar o meu! Vai! É isso que congela o meu? O que que acontece? Minha caixinha, eu tô comendo congelada! Ah! Então, gente, é isso! O congelar ali do lado, ela não consegue responder... Meu Deus, a gente tá uma batalha naval aqui, galera! Nem eu, nem você! Nem eu, nem você! Nem eu, nem você! Você nem viu o que eu fiz, né? Não! Você copiou o maionese de mim! Copiei! Não vai! Não! Não! Olha lá, sua caixa de resposta foi congelar! Caidora! Cores de carro mais populares do mundo! Preto! Agora eu vou responder, gente! Quer ver? Vamos ver, então! Quase que a Nete morre! Oito blocos, gente! Reduzir a água! Um animal que anda devagar! Partaruga! Eu reduzi pra todo mundo a água? Ah, que raiva! Era só pra mim! Meu Deus! O país que começa com a letra A! Argentina! Meu Deus! O que que ela tá fazendo? Gente, olha o ponto de bloco que ela comprou! Ela comprou dez blocos agora! Dez! Tem que acabar com o Tiquinho de bloco! Não! Tá com muito bloco! Não! Vamos explodir os blocos! Minha, fiquei com um pouquinho de bloco! Planeta que faz parte do Sistema Solar! Júpiter! Ô, mamãe! Oi! Tá afim de uma coisa? Comprei dez bloquinhos! Nome de um famoso youtuber de Roblox! Será que eu vou colocar a Júlia Maniguelda? A Júlia Maniguelda? Tem que ter, gente! Ela é mundial! Já acabou! Ah, não deu, gente! Vou morrer! Vai! Agora! Não! Você não vai fazer isso! Agora! Meu Deus! Que injustiça! Injustiça não! Ah, que bonito, né, gente? Ela ganhou roubado! Ganhou roubado! Roubado! Ganhou roubado! Gente, fala sério! Mas então, gente, gostaram aqui desse jogo das palavras? Porque eu adorei! Mas então foi isso! Gostado? Não esqueça de se inscrever! Deixar o seu like que é! E isso é isso do próximo vídeo! Tchau, tchau! Beijinhos!